O Michael era meu brun, brother jaço, mas o Michael era ET, o rei do pop era ET, e eu posso provar 10 fatos que comprovam que Michael Jackson era ET 1. Michael Jackson era amigo de extraterrestres O Michael era super ativo na comunidade ET, cara, nunca escondeu isso de ninguém 2. Michael Jackson é filho de reptiliano Tá na cara 3. Michael Jackson era um camaleão Camaleônico, né? Ou seja, reptiliano Puxou o pai 4. Michael Jackson tinha o poder de apagar a cara das pessoas O Michael não podia sair de casa com qualquer pessoa, então o que ele fazia? Ele apagava a cara da pessoa, aí depois que terminava o encontro ele devolvia a cara da pessoa A pessoa voltava pra casa normal, né? E melhor, incógnita 5. Michael Jackson flutuava sobre o chão Incrível, eu mesmo não faço 6. Michael Jackson flutuava sobre o chão real Muito talentoso 7. Michael Jackson tinha o poder de se auto-miniaturizar Ele usava muito esse dom pra despistar os paparazzi 8. Michael Jackson tem clones espalhados por aí 9. Michael Jackson dormia numa câmara hiperbárica A verdade é que Michael nunca se adaptou à atmosfera terrestre Desmaiava direto Eu mesmo fiz muita respiração boca a boca nele 10. Michael Jackson tinha o poder de tirar a cabeça para dormir Não preciso dizer mais nada E aí? É IT ou não é? Dá seu like, compartilha, ativa o sininho, me segue no Insta E aí? É IT ou não é?